Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes do vídeo começar, eu tô passando aqui só pra dar um oi pra vocês e pra falar que eu sou o Guilherme Capellini, o editor dos vídeos que vocês assistem. Pessoal, muito obrigado de coração pelos meus 10 mil inscritos. Vocês não têm noção de como eu fiquei feliz com isso. Fiquem com o vídeo agora, A História de Cristiano Ronaldo. Não se esqueça de deixar o seu like pra fortalecer o meu trabalho e se inscreve no canal aí se ainda não for inscrito. Valeu, espero que gostem do vídeo. A História de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos Nascido no dia 5 de fevereiro de 1985 em Funchal, uma cidade da Ilha da Madeira, em Portugal. Cristiano Ronaldo é o mais novo de 4 filhos de Maria Dolores dos Santos e José Dines Aveiro. Cristiano Ronaldo nasceu em uma região muito pobre em Portugal. Sua mãe era cozinheira e seu pai era um jardineiro muito humilde. Ronaldo começou a jogar bola aos 8 anos de idade, nas categorias de base do Anduarinha, clube da Ilha da Madeira, sua terra natal. Desde muito cedo, Cristiano já despertava o interesse de vários clubes locais por conta de seu enorme talento e por ser um jogador muito habilidoso para a sua idade. Aos 10 anos de idade, Cristiano Ronaldo recebeu sua primeira proposta de trabalho, que veio do Marítimo, que ofereceu 270 euros ao Anduarinha. Porém, Cristiano optou por ir para o Nacional, que também havia feito uma proposta para o jovem promissor. Dois anos após ter assinado com o Nacional, aos 12 anos de idade, Cristiano Ronaldo fez suas malas e se mudou sozinho para Lisboa, para jogar no esporte, um dos principais clubes de Portugal. Logo após chegar a Lisboa, Ronaldo teve muitos problemas de adaptação. Na escola, seus colegas riam dele por conta de seu sotaque da Ilha da Madeira ser totalmente diferente daqueles que nasceram em Lisboa. Ronaldo também tinha muitos problemas na escola por conta de notas ruins e por matar muitas aulas para ir jogar futebol. Em uma certa ocasião, Cristiano Ronaldo chegou a arremessar uma cadeira em uma de suas professoras por até ela ter tirado sarro de seu sotaque diferente. Além de todos esses problemas, Cristiano também quase desistiu do futebol por conta da enorme saudade que sentia de sua família, que tinha ficado na Ilha da Madeira. Mas, felizmente, tudo deu certo e ele acabou superando esses obstáculos e prosseguiu com o seu sonho de se tornar um jogador profissional. Aos 15 anos de idade, Cristiano sofreu um susto ao ser diagnosticado com um problema de coração no miocárdio, que poderia interromper precocemente sua carreira de jogador. Com o aval de sua mãe, Cristiano foi submetido a uma cirurgia e, graças a Deus, tudo ocorreu bem. Alguns dias após a cirurgia, Ronaldo recebeu alta e já estava de volta aos treinos do Sporting. Cristiano estreou profissionalmente com 17 anos pelo Sporting, no dia 14 de agosto de 2002, contra a Inter de Milão, numa partida válida pela fase de classificação da Liga dos Campeões da Europa. Ele marcou seu primeiro gol como profissional contra o Moreirense, no dia 7 de outubro de 2002. Em 2003, durante uma amistosa entre o Sporting e o Manchester United, Cristiano Ronaldo chamou a atenção do técnico Alex Ferguson, após ter se destacado na vitória do Sporting sobre o time inglês por 3 a 1. Após a partida, os próprios jogadores do Manchester pediram que o clube contratasse Cristiano, pois ficaram fascinados com seu talento incrível e porque provavelmente ele seria o provável substituto de David Beckham, que na época havia se transferido para o Real Madrid. E então, naquele mesmo ano, Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Manchester United pelo valor de 15 milhões de euros. No dia 16 de agosto de 2003, Cristiano fez sua estreia pelo Manchester, entrando no segundo tempo e ajudando o time a conquistar uma vitória naquele jogo. Quatro dias após sua estreia pelo Manchester, Cristiano também estreou pela Ação Profissional de Portugal. Um mês apenas após tudo isso, com sua fama precoce crescendo de forma descontrolada, Cristiano foi convidado pela Yegams para promover o jogo FIFA 2014. Porém, o técnico Alex Ferguson o barrou e disse que era melhor não, por conta dele ser muito novo e não estar preparado ainda para tanta fama. No dia 4 de julho de 2004, Cristiano Ronaldo chegou à final da Eurocopa com a seleção portuguesa. Porém, nem mesmo o jovem talentoso Ronaldo foi capaz de evitar a derrota por 1 a 0 para a Grécia. Agora, um dos momentos mais tristes da vida de Cristiano. No dia 6 de setembro de 2005, o seu pai veio a óbito, vítima de alcoolismo. Naquela época, Cristiano estava defendendo a seleção portuguesa, e quem o avisou sobre a morte de seu pai foi o então técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari. No dia seguinte, Portugal iria jogar, e Cristiano Ronaldo decidiu entrar em campo, mesmo assim, para homenagear o seu pai. Dali em diante, não preciso nem falar, né? Cristiano Ronaldo ganhou muitos, mas muitos títulos com o Manchester. Ele conquistou três vezes a Premier League, que é o campeonato inglês, e recebeu diversos prêmios individuais, estando sempre presente na seleção dos melhores dos campeonatos que participava. Em 2007, Cristiano ficou em segundo lugar na votação da Bola de Ouro, e em terceiro lugar na eleição do melhor jogador do mundo pela FIFA. No entanto, foi em 2008 que o mundo se rendeu ao talento de Cristiano Ronaldo. Naquela temporada, Cristiano Ronaldo simplesmente destruiu no Manchester United, e ganhou tudo que um jogador poderia sonhar com um clube. Foi campeão da Premier League, que é a liga inglesa, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e campeão do Mundial de Clubes. Naquele mesmo ano, Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro hat-trick na carreira, numa vitória por 6 a 0 do Manchester em cima do Newcastle. Cristiano Ronaldo terminou o ano com 42 gols marcados, e não foi para menos, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA de 2009, e venceu a Bola de Ouro também naquele mesmo ano. Depois de sua temporada fantástica pelo Manchester em 2009, após muitas especulações, o Real Madrid contrata o então melhor jogador do mundo pela FIFA de 2009. O Real Madrid contratou o Gajo pelo valor de 94 milhões de euros, que veio então a se tornar a transferência mais cara da história do futebol, superando a contratação de Zinedine Zidane pelo Real Madrid também. Na sua apresentação pelo Real Madrid, mais de 80 mil pessoas compareceram ao estádio Santiago Bernabeu. Ao chegar ao Real Madrid, as coisas não foram tão fáceis para Cristiano. Mesmo jogando no maior alto nível e passando a jogar um pouco mais avançado em relação à sua antiga posição no Manchester, o que lhe rendeu uma média de gols incrível. Em 2009, Messi leva o título de melhor jogador do mundo pela FIFA pela primeira vez na sua carreira, ganhando o mesmo prêmio por três anos consecutivos seguintes, 2010, 2011 e 2012. O que ficou conhecido como a Era Messi. A cada novo prêmio que Messi recebia, a insatisfação de Cristiano Ronaldo era notável. Muitos diziam que, dali em diante, nenhum jogador seria capaz de desbancar Messi na bola de ouro enquanto ele estivesse em atividade. E também falavam que era praticamente impossível Cristiano alcançar Messi naquele ponto, já que o argentino contava com quatro bolas de ouro e Ronaldo apenas uma. Porém, meus amigos, para Cristiano Ronaldo, nada é impossível. Mesmo com todos dizendo que o seu auge já tinha passado e que ele nunca mais seria o melhor do mundo pela FIFA novamente, ele não deu ouvidos a ninguém. E após alguns anos de muito trabalho duro e muita paciência, Cristiano Ronaldo fez uma temporada incrível em 2013, marcando 69 gols em apenas um ano e dando um show dentro de campo. Mesmo sem ganhar a Liga dos Campeões naquele ano, Ronaldo volta então a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e se emociona durante a entrega do prêmio. Em 2014, após mais de 10 anos de jejum de Liga dos Campeões dos Galácticos, Cristiano Ronaldo comandou o Real Madrid e conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes da FIFA, repetindo o feito em 2016 e em 2017. Atualmente, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões da Europa. Cristiano Ronaldo é também o único jogador na história do futebol a ganhar todos os títulos possíveis por dois clubes diferentes. Em 2016, Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo mais uma vez. Ele conseguiu levar Portugal ao título da Eurocopa daquele ano. Fato esse que entrou para a história, já que esse foi o primeiro título da seleção portuguesa em toda a sua história. Ronaldo é o maior artilheiro da história de Portugal, tendo balançado as redes 79 vezes. E para muitos, já é o maior jogador português de todos os tempos. Desde que chegou ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo disputou 428 jogos e marcou 439 gols, uma média de 1,03 gols por partida. Ele também é o maior artilheiro da história do clube merengue. Cristiano Ronaldo já venceu o prêmio de melhor do mundo pela FIFA 5 vezes. Ao longo de sua carreira, Cristiano conquistou 27 títulos pelos clubes e pela seleção portuguesa. Agora vou falar um pouco de algumas curiosidades que poucas pessoas sabem. Um fato que pouca gente sabe ou imagina é que Cristiano Ronaldo quase foi abortado por sua mãe na época em que ela estava grávida dele, por conta das dificuldades financeiras que ela passava com o pai de Cristiano. O nome Ronaldo foi escolhido pelo seu pai, que era muito fã do ator e então presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan, e então decidiu homenagear seu ídolo batizando o filho com o seu nome. Quando pequeno, um de seus vários apelidos dentro dos gramados era abelhinha, por conta dele ser muito rápido e ninguém conseguir pegar ele. E também chamavam-o de bebê chorão, pelo fato de que desde pequeno ele odiava perder qualquer jogo que disputasse. Desde jovem ele já tinha essa mentalidade de um campeão, né? Em 2013, Cristiano Ronaldo se tornou o embaixador da Save the Children, que é uma ONG que luta contra a fome das crianças ao redor do mundo. Cristiano Ronaldo não tem tatuagens, pois doa sangue anualmente. Uma pessoa que faz tatuagens tem que ficar um ano sem doar sangue. Em 2015, Cristiano Ronaldo foi eleito o atleta mais caridoso do mundo. Em fevereiro de 2014, um bebê de apenas 10 meses sofria com um distúrbio cerebral e precisava de uma cirurgia urgente. Um amigo de Cristiano pediu que ele doasse uma camiseta e uma chuteira autografadas por ele mesmo para serem leiloadas. Comovido com a história, o português não só entregou os objetos, como também se comprometeu a pagar toda a cirurgia do garoto. Em 2017, Cristiano Ronaldo pagou o tratamento de mais de 370 vítimas de um incêndio que ocorreu nas regiões norte e central de Portugal. Em 2004, Cristiano Ronaldo doou muito dinheiro para as vítimas do tsunami da Indonésia. Porém, ele não só doou, como foi pessoalmente entregar a quantia em dinheiro e consolar as vítimas. É pessoal, o cara pode parecer muito marrento dentro de campo, mas todas essas coisas provam que ele não é só um craque dentro de campo. Ele também é um super ser humano fora de campo. Ele é um cara que tem um coração enorme e todos os amigos, as pessoas próximas de Cristiano dizem a mesma coisa. E sem dúvidas, com certeza Cristiano Ronaldo já está entre os melhores jogadores de todos os tempos. O profissionalismo de Cristiano Ronaldo, a forma como ele se dedica dentro de campo, mesmo tendo 33 anos de idade, cara, isso é algo sobre-humano. Porque se a gente pegar grandes jogadores, grandes craques que já estão aposentados, aos 33 anos muitos deles já estavam em declínio. Mas Cristiano Ronaldo não, o cara quer se superar a cada ano. E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse é um novo quadro no canal, onde eu quero contar a história dos melhores jogadores do futebol. E se você gostou do vídeo, por favor pessoal, deixa o seu like aí, porque isso me ajuda muito, mas muito mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você receber notificação de vídeo novo. E é isso aí. Diga o que você achou desse vídeo aí nos comentários. E também se você quiser sugerir um próximo jogador para o próximo vídeo, fique à vontade. O jogador mais votado será o tema do próximo vídeo. É isso aí pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço. E novamente, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Tamo junto. Tchau. Tchau.